Bom dia, Gustavo Bahia da GHB Sport, direto de Estreza, do UAM XCAT World Championship. Abertura dos treinos matinais, das embarcações todas no pontão, em breve estarão participando dos treinos livres dessa manhã. O projeto de GHB Sport, direto de Estreza, do UAM XCAT, que a dried-up com o mesmo ponto metodou o o mesmo dia é feito para o mesmo decentralized. Pesciano o Trophy para o João Torente, Abadami 4, o PING PONG TOURNAMENT! Transcrição e Legendas Pedro Negri